Ó, sempre houve o vitimismo, sempre houve. Às vezes a mãe diz, essa veinha que está na minha coxinha foi porque você nasceu, eu sofri tanto. E por que você deu? Você deu porque você deu. Aí às vezes o filho, ai minha mãe não me compreende, a minha mãe me dá de tudo, ela faz a feira, mas ela é má. Então vivemos, sempre houve vitimismo, sempre houve aquelas pessoas que querem se vitimar, sogras que dizem, ai eu sou sua mãe, desde que você nasceu, você casou com essa bruaca, a sogra fazendo pressão para o filho deixar a nora. Sempre houve vitimismo, é da gente mesmo. Até eu já vi mulher que engravidou de homem, engravidou de uma gravidez linda e maravilhosa, ai, está vendo, a culpa foi sua, eu mandei você se proteger, a culpa foi sua. É, você quer ser vítima de uma coisa boa? A criança é linda, maravilhosa, perfeita? Então sempre houve vitimismo, vitimismo é a bomba da bomba, bomba da bomba, mas hoje a sociedade procura ser vítima. Há uma pregação, através das ONGs, da pessoa ser vítima. O cúmulo do vitimismo é esse filho aí, que processou os pais, porque ele não pediu para nascer e o pai tem que sustentar ele por toda a vida. Ele não dá descarga nem no banheiro quando caga. É, então um cara desse é um inútil, parasita na sociedade e na vida, mas ele diz, eu não pedi para nascer, minha mãe meteu porque quis. Então, olha bem gente, o cúmulo do vitimismo. O outro cúmulo, eu assisti, que uma empresa foi processada, porque tinha pouco molho na pizza que ela vendeu. Cento e tantos mil reais. Então, nós vivemos em uma época onde as pessoas, elas querem ser vítima, porque é lucrativo ser vítima. Aí ele disse que eu era bonita, é bula. É, então por isso que as pessoas estão se tornando opaca. Hã? Estão se tornando opaca. As pessoas hoje, o cara morre de lado, o cara faz assim. Me dá uma cerveja aí, por favor? As pessoas estão cagando e andando para as outras, sabe por quê? Hã? É perigoso ajudar, é perigoso olhar, é perigoso falar. É um perigo da moléstia dos cachorros. Entendeu? É. A sociedade está se tornando vítima. Ela quer ser vítima. Ela deseja ser vítima. E aí, as pessoas querendo se amostrar, começam a criar leis. E tome lei, 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 tome lei. É lei para cagar, é lei para mijar. É. E aí as pessoas, ai, eu quero ser vítima. Quem quer ser vítima, procura um vilão. Você quer ver uma pessoa se assustar? Se assuste quando alguém deu uma de vítima perto de você. Todo mundo tem problema. não é contar problema nem nada disso não o vitimismo é aquela pessoa que se vitisma ah eu casei com a mulher a mulher faz a feira, a mulher faz tudo ela é um egoísta, ela paga tudo eita, eu a vítima o que? a mulher fez tudo pra você? fez, e ela está exigindo mais, afaste-se dessa pessoa, porque a próxima próximo vilão é você, se você se encostar próximo do vitimista, não é pessoas que estão passando dificuldade, todo mundo tem problema com o pai, com a mãe, problema com a mulher, problema com o marido, não estou falando disso, vocês dão pra me entender? sim ou não? a gente encontra os problemas pastor pra ouvir, você também mas o vitimista ele está procurando um vilão ele está procurando um buraco pra cair dentro, pra dizer que foi você que jogou ele lá dentro é, e hoje vivemos numa sociedade vitimista de tudo, eles são vítimas até daquilo que ele não presenciou hã? o cara chegou pra outro irmão e disse, quando eu fui escravo de vocês aí o irmão olhou pra ele e disse você foi escravo meu? não com seus pais que vieram de Portugal bem, eu não sei, você sabe? o cara queria acusar o cara de ser dono de escravo e ele ser filho de escravo de Portugal um tempo que ele nem sabe que existiu não sabe nem se ele era português se era escravo mas ele queria dizer que o cara era mal porque é parente dos caras que escravizaram seus pais há 10 mil anos atrás é isso que a ING quer a ING a ING quer um bando de gente se sentindo vítima um bando de gente então quando alguém solta um peido do seu lado você pega e devolve o peido agora é a minha vez como aquelas branquelas não tem a branquela? o filme é as branquelas? as branquelas soltaram um peido pra aquele motorista porque elas queriam afastar ele mas ele gostou do peido delas e aí ele disse agora é a minha vez epa quem que lembra do filme? eu gostei muito daquele filme então as branquelas queriam afastar aquele motorista que ele era doido por elas e disse vamos soltar um peido na frente dele que ele vai ter raiva da gente aí soltaram um peido pra ele aí ele eita esse foi poderoso agora é minha vez quer ver? as pessoas não estão levando mais nada na esportiva querem tirar proveito de tudo de tudo de tudo de tudo de tudo e a Bíblia diz por multiplicar o pecado o amor se esfriará quer ser vítima de tudo é a mulher quer ser vítima do homem o homem quer ser vítima da mulher eu quero saber aonde que lasqueira a gente vai parar é é é então assim as pessoas não levam mais nada na esportiva é é um filme de humor engraçado né eu citei ele porque foi engraçado essa situação aí né dela delas duas com ele e aí então assim as pessoas não querem ser vítima fuja de pessoas que querem ser vítima mas você não é obrigado a fugir se você achar que isso é errado quando você achar uma pessoa vítima se aproxime dela é tenha relacionamento de amizade com ela o futuro dirá entendeu é então assim muito aproveitador muitas pessoas tirando proveito de tudo querem ser vítima de tudo querem que as pessoas façam tem mulher que quer que a gente tenha pena dela porque é mulher tem homem que quer que a gente tenha pena dela porque é homem ah eu sou homem eu tenho que fazer a feira tem que fazer a feira mesmo homem tem que fazer a feira ah o homem tem que bancar a mulher tem que bancar ah porque o homem ah quer ser vítima de tudo é tem gente que até é vítima é eu não queria cagar não mas tem que cagar né a paz não cague não coma e fica entupido é então assim o vitimismo cresce muito neste mundo muito deixando bem claro isso sempre existiu mas agora o inimigo sabe que se ele criar um bando de vítima ele tem um bando de frustrada um bando de frustrado ah entendeu como é a coisa é você quer ser vítima porque você é homem você quer ser vítima porque você é mulher você quer ser vítima porque você é criança porque você é filho ai meu pai é bruto minha mãe é ruim tudo bem existe problemas mas não queira ser vítima porque se você quiser ser vítima você será e sempre andará derrotada e derrotado será quem gosta da derrota vive nela entendeu como é a coisa é a mulher que reclama do Tonhão e por que foi namorar com o Tonhão? aquela mulher que foi namorar com o lutador de boxe um cara com quase 2 metros e 10 de altura um homem equilibrado como é o nome? a fisioturística ela queria o que? ela queria que ele desse um beijo delicado nela ai depois ela entrou na justiça ganhou ganhou a causa botou ele na cadeia ganhou milhões parabéns 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 né? é mas ai a turma a turma né? é é fisioturista é culturista não culturista não é fisioturista né? que é aquele cara aqui né? é mas ele é da luta né? da luta ai ela esperava o que? um cara com 2 metros e 10 de altura ela esperava o que? uma flor era então mas ela ela né? entendeu como é a coisa? hã? é fisioturista exato exato é é mas é ai ta todo mundo assim como eu lhe falei em uns pais ai os pais colocaram na justiça o filho porque o filho não queria sair dentro de casa com quase 40 anos cagando e não dando descarga passa o dia no celular e não dá nem descarga quando caga ai eles entraram na justiça pra tirar o filho de dentro de casa porque o filho não é um parasita ele come e caga computador come e caga computador come e caga computador e o outro processou os pais porque ele disse eu não pedi pra nascer meus pais resolveram me ter então eu vou ter que me sustentar a vida toda até morrer pra você ver o andamento que está no mundo não queira ser vítima porque o vitimismo atrai miséria atrai doença pessoas que ficam doentes pras pessoas fazerem em em vai morrer logo é tem gente que fica doente pros outros dizerem em 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 se você atrai a pena de alguém é porque você está triste você está numa situação horrível não queira ser vítima mas também não queira ser vilão cuidado mesmo um de gente derrotado querendo que você seja o motivo da derrota deles ah porque eu namorei com o Toninho há 10 anos atrás por isso que eu sou derrotada não você é derrotada porque você é 10 anos atrás hã? hã? então existe muitas pessoas procurando motivo pra dar uma ditadinha de coitadinho é você vê que as puíca incentiva você é um pobre vamos lascar os ricos vamos lascar lascar o dono da empresa vamos cobrar dos ricos isso é um demônio o demônio é muito esperto não é? hã? você trabalha numa empresa e chega um demônio vamos acabar com o seu patrão o seu patrão é um ladrão vamos acabar com ele aí acaba com o patrão a firma fecha vai todo mundo pra rua é o demônio mesmo é olha é então a questão é que hoje todo mundo quer ser vítima e se esquece que nós podemos ser vítimas de nós mesmos da nossa falta de fé da nossa inconstância da nossa falta de sonhos de ambição hã? qual é a sua ambição? cagar, comer, comer, cagar cagar, comer, comer, cagar cagar, comer, comer, cagar é? nascou você não tem ambição de nada na vida da... é uma música morta é ou não é? nada o meu sonho é viver de é sei lá do governo olha olha eu já quero namorar com a namorada buchuda pra não ter trabalho nem de buchudar ela eita véi lascou olha hã? não ter ambição é tão prejudicial quanto viver de ambição o cara não tem ambição de nada nem de ter um jumento nem de ter um jumento uma bicicleta de fazer merda nenhuma é isso que o diabo quer ele quer que a pessoa se torne um parasita e as zingues e uma parte do governo quer que você também se torne um parasita quer que você fique só comendo cagando, cagando, comendo recebendo cesta básica é, é, é eu assisti a uma reportagem que ela foi tão horrível tão horrível que eu nunca consegui esquecer dela é, o cara queria gerar tadinho ele foi lá pros ribeirinhos do Amazônia ah, os ribeirinhos do Amazônia não tem nem o que comer aí encontram umas três pessoas lá as pessoas eu não tenho não o que comer não não aí quando ele foi pro cara que vendia açaí o cara disse isso aqui não tem ninguém passando fome não só passa fome quem não quer trabalhar aqui tem peixe de 200 quilos tem açaí por tudo quanto é canto aqui aí o repórter, não, mas você não acha que eles estão passando fome, não estão eles estão dizendo que estão passando fome, talvez para você ajudar eles, mas eles não estão passando fome aqui eu pago, aqui é cada cesta de açaí eu pago aí o repórter ficou com raiva que ele queria dizer assim que está todo mundo na beira do rio Amazonas morrendo de fome gente, no rio Amazonas tem peixe de 200 quilos água doce não é possível que o cara passe fome na beira do rio Amazonas Amazonas é mente é na mente da pessoa a mente da pessoa está conjugada a passar fome bota um anzol, pesca compra açaí, vende não rapaz, se lasque Cristo ele quer que a gente venha a ter sonhos e ambição não é ambição para tomar o que é dos outros a gente tem que ser alguma coisa um professor um padeiro um pedreiro hoje está estranho pastor, está parecendo o fim dos tempos é, falar mal do bem eles falam mal do bem é eles pregam o mal é morrer na beira do rio Amazonas de fome e sede vai te lascar rapaz vai te lascar que reportagem estúpida é essa tu quer tu quer pregar o tadinismo é como é que eu vou morrer de sede na beira do rio Amazonas gente um rio dos maiores do mundo limpo o rio Amazonas é diferente de outros rios de outros países que tem cadáver boiano o rio Amazonas tem cobra para você comer tem água para você beber tem água para você plantar não após se lasque por favor não o índio a gente quer que o índio morra de fome e toma uma cesta basca no índio gente isso é coisa do demônio os índios do Canadá andam de avião voam de avião tem Hilux zero é não porque os bichinhos é será que temos pena de plantar para comer comer cobra cobra é gostoso você corta a cabeça da cobra e come a cobra é gostoso assado tem aí na internet muita gente comendo cobra é mas tem capivara tem gente cria galinha não cria boi não o que você quer fazer comer e cagar ah pois se lasquei por favor então assim hoje vivemos uma época que as pessoas querem ser tadinhas querem ser vítimas querem ser doentes querem auxílio isso auxílio aquilo auxílio aquilo outro auxílio aquilo ali e geralmente de dependência todos nós somos dependentes uns dos outros mas temos que ter alguma ambição de ser alguma coisa na vida é não é que o espírito e ouro tem ouro no lugar que mais tem ouro no mundo é o Brasil o Brasil é tão rico e a maior riqueza do Brasil é o nióbio todo mundo como é que os países aí fora tem tanto ouro sem ter ouro levam daqui levam daqui então não queira ser vítima não todos nós temos problemas traumas né mas não queira ser vítima não não queira ser vítima de ninguém você é rica e maravilhosa não entre nessa onda não entre nessa onda tudo que existe nessa terra é pra nós viver e desfrutar você é uma pessoa maravilhosa de Deus agora nós fomos criados somos águias criados como galinhas que não conseguem voar é mas eu digo pra você quando você tiver você não vai pensar desses caras não é por isso que eles ficam não 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 temos ouro temos prata temos tudo você é rica ah pastor eu moro no sítio tem gente que diz eu moro no sítio meu sítio velho cria galinha você ganha 10 mil reais criando galinha você acredita nisso ou não será que é mentira o cara ganhar 10 mil reais todo mês criando galinha é melhor criar galinha ganhar 10 mil reais por mês criando galinha do que você trabalhar num emprego menor você está ali de bermuda junto com sua esposa eu digo pra você a mesma coisa que Cristo diz para todos nós ser tu uma benção ser tu uma benção seja você uma benção seja tu uma benção seja você uma benção amém 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 seja você uma benção diga assim eu sou uma benção em Cristo eu sou rico maravilhoso poderoso e saudável né fomos criados para dizer não nós é um leso abestalhado nós é uma lasqueira não você é uma benção você é uma benção e é rico e o demônio rouba o Brasil porque o Brasil tem muita riqueza e a riqueza do povo do Brasil está no povo também o povo é trabalhador é um povo que luta vê uma cidade como São Paulo vê uma cidade como Rio de Janeiro meu pai trabalhou de pedreiro lá no Rio de Janeiro quantos prédios foram feitos por nós quantos somos ricos e principalmente porque você tem Jesus você não é vítima de ninguém você não é vítima de ninguém porque você tem Jesus amém eu não é vítima eu não é vítima eu não é vítima